O que é isso, madrinha? Fala! O que é isso, madrinha? O que é isso, madrinha? O que é isso, madrinha? O que é isso? O que é isso, madrinha? Eu não vou precisar. O que é isso, madrinha? Está fazendo alguma pesquisa. Ela é moleira. O que é isso? 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 que a expulsão da casa dele disseram para o Leandro que a Daiane também saia com outros caras e a perna menina e a igreja evangélica do casal e o Leandro disse que pegou a Daiane de uma para o outro um menino de 14 anos e mesmo assim nos casaram juntos nasceram duas meninas primeiro a Edelina e a Daiane se assuntiu como pátria o problema foi com a Ketlyn que tem apenas o dia e ele não disse que o problema não é porque ele acha que ela teve também outros homens é, mas depois que ela pegou ele numa buar de gays eles brigaram em casa foi aí que ele arrumou um namorado sério e está até casado com o cara agora vamos ver se nosso apresentador consegue mais detalhes se cantar o estrago é como você a sua vida a Daiane está aqui com o Leandro e o Leandro disse que pegou a Daiane na cama com outro homem é verdade? é verdade? é verdade? você estava na cama com outro homem e ele chegou? ele chegou, abriu a porta a primeira vez não acredito que ele fechou o que ele falou quando ele abriu a porta? ele não falou nada ele depois deu um bobo na mão o que você falou? nada porque isso é um sapatão é verdade? é verdade? é verdade que a Daiane queimou arroz? é verdade? ela queima só o arroz e ela queima só o arroz e eu falei que é o arroz gente, estou pensando é isso que eu estou pensando é o arroz 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 É nessa foto que ela vai em boate com o Leandro lá atrás de mulher, só pra disfarçar também. Peraí. Ô, João, me explica então. Quer dizer, o Leandro é homem, mas é mocinha. Os dois é safado, na verdade. Ele gosta de homem e ela gosta de mulher. É isso? E os dois casaram. Os dois casaram, mas fazer sabão lá. Fazer sabão? Sabão. Fataliz um telefone, sou filho, não. Teraz vamos estudar o seu sonho, Tarif Nudo. Va-quê-do eu, campeão. Va-quê, campeão. Vamos, campeão. Você tem que o sonho de voar. Qu hoop revinho, tem que ir no centro, vamos ver. A nuéitä. Vamos ver, reverse. Vamos ver, nuevas Cars. Vamos ver, né? É lápis, né? Agora vir outro. Agora viram a América? Que certeza. Que certeza. Eu tenho certeza de que eu nunca vou. O que é que a menina é morena, eu não ia aceitar a menina. Se eu não gostasse de negro, eu não casava com o negão. Mas você não fazia com o negão, querido. É isso que você tem que pôr na sua cabeça, que você não fazia. O negócio é, você não gostou da quequê desde o dia que ela não se viu. Você atocou ela, eu não tinha ido no caso da quequê e eu atocou ela, porque tudo que ela tem até hoje foi o que deu. Mentira! Eu não sei as meninas, eu nunca teguei a minha paternidade para as meninas. E junto se quer foi ver as meninas. Porque você é safada. Porque todo o dinheiro que eu tava lá na sua cabeça, você não arrastou. Dinheiro nenhum você deu. A única coisa que você deu... A única coisa que ele deu, você tá todo mundo com essas duas moedinhas de dois reais. Mentira, ratinho. Mentira, ratinho. Eu passei muito mal. É mentira, ele paga pensão e ele foi mentira. Não paga, não paga, não paga. Não paga. Não paga. Um sapatão. Ela tá casada. Um sapatão. Um sapatãozinho. Um sapatãozinho. Tô passada. Um sapatãozinho. Não paga. Um sapatãozinho. Um sapatãozinho. Um sapatãozinho. Só paga. Eu não disse que eu não sou o pai, foi o que ela tá falando. Você pode falar a sua idade pra mim, né? 20. 20 anos. 20 anos. Então você foi pai muito novo. 15 anos você foi pai. Ela te obrigou a fazer isso. E o rato? E o rato? É pra quem tá ligando agora. João, só pra eu explicar, hoje você é o marido dele. Matinho, aqui. Ele acertou nesse churrasco de você. Quem é churrasco? Quem é que eu fiz? Matinho, Matinho. Mas eu acho, na verdade, ela deve estar apaixonada por ela. E ela não se conforma de perder pro meu amigo aqui, tá? Eu não perdi, tá? Ela gosta dela ainda, Matinho. Eu não podia ser apaixonada, meu. Eu fico. Olha o meu amigo, olha o meu amigo. Não, é o contrário. Ele vive ligando pro meu celular. Você que me fazia, ele me fazia. E eu não gosto dele. Se ele se gostasse dele, ele estaria comendo na porta da minha. Querido, a caída real. A filha dele mudou. Tem uma boa, não querido? A senhora que eu quero fazer. Já tenho aqui, ele me fazia. Calma. Calma. O São Paulo, hein? Embalada feita na hora. Meu Deus. O quê que é isso? Que força? É, a não fica fofa, Matinho. Tem uma boa agora. Mas eu não me sinto. Ela não batia duas meninas Cadê o resultado? Doze horas Doze horas Doze horas Vou voltar Vou voltar a explicar para o Brasil Tem que entender, tem que ver duas mulheres aqui Gente, ele não é Mulher Ainda O que é isso? O Leandro O Leandro É um rapaz É um rapaz O Leandro Ele gosta de homem e de mulher Eu gosto do meu marido E de mais ninguém Seu marido é homem ou mulher? Eu tô rindo Ele é bem, ele é bem, mano Eu sou muito mais marido Eu sou muito mágico Eu sou muito mágico Cuidado que você fala aí Pera aí, irmão Pera aí Pera aí Pera tudo o que você quiser falar Mas não fala escrachado Para não tirar mais do ar Eu sou muito mágico Mas vamos colocar essa roupa Que você tem aí Eu sou muito mágico Eu sou muito mágico E o Leandro Pera aí Pera aí A verdade é que vocês tinham a relação de homem e mulher Dois Mas de vez em quando A Daiane fazia o papel de homem E mandava você colocar peruca Verdade E além de colocar peruca, colocar vasca, o dedo, se tira a minha roupa, a mão, a mão, a toalha, e não sabe a lingerie da mãe, quem ama? Que amor dos peixadinhos! Acaba de entrar no meio da discussão! E além do mais, as lingerie dela são podre, horrível! Porque não tem! Mostra o passado! Não tem! Pera um pouco! Não tem! Pera um pouco! Pera um pouco! Pera um pouco! Ele foi do banheiro neste caninho! Ele foi do banheiro de uma de mulher! Vai pra cá, eu morei! Pera um pouco! Quando a Daiane estava grávida, era com a rua que a gente chegou... Não só grávida, como bem que ela fica grávida também. Ela sempre foi! Você faz show The Queen? Sim! E você gosta de homem e de mulher? Eu gosto do meu marido e de marido! Pera um pouco! Mas antigamente você também gostava da Daiane, né? Eu era uma criança! Eu não sabia o que eles estavam fazendo! Tudo que eu aprendi até hoje, foi a Ana que passou! Daiane, por que você acha que a criança dele não gosta da criança? Eles não gostam da criança! Eles gostam dela! É assim, Ratinho! A minha filha brinco a Ana Aedren! A Aedren sempre deu do bom e do melhor! Porque ela é branquinha! E já a minha quequê, eles nunca ajudaram em nada! Eu tive que fazer mil e umas coisas pra poder... Se drogar, vender o corpo, traficar droga no bairro... Não me interessa você, né? Não me interessa! Não me interessa! Não me interessa! Calma! 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 Ela precisa passar 24 horas vendendo droga para ganhar dinheiro. Mentira! Eu trabalhava de f***, eu não trabalhava de nóis. Ela desempulga! Ela desempulga! Daiane, pode ser filho de outro homem? A criança pode ser filho de outro homem, Daiane? Não. Tem certeza que é dele? Absoluto. Posso abrir o DNA? Por isso, por mim, eu vou cuidar mais do que os arcoitos. Eu espero, porque você nunca cuidou. Muito bem. Fique calmo, Stagas. Fique calmo. Agora, vocês fazem show juntos, Cícero? Fazemos show juntos. Quem que faz show? Eu faço. Ela faz três juntas. E o que você faz no show, Cícero? Faz o show para nascer. Cícero, para você... Faz aí. Procredo, Cícero! Procredo, Cícero! Pelo, Cícero! Pelo, Cícero! Bratinho também, Pedro. Show! Tô, Cícero! Ui! O que é isso? Pelo, Cícero! Se inscreva no canal. 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 A intenção. Se inscreva no canal. 4 meses. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. E... Eu estou... E... 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 Programa do Ratinho Oferecimento Caixa Tem Um banco inteiro no seu celular A rotina do dia a dia Está te deixando ansiosa Irritada e com dificuldades Para dormir Não deixe isso acontecer Agora você pode contar com Sominex Sominex é um calmante natural Com fórmula exclusiva Deixa seus dias tranquilos E equilibrados Garantindo também noites inteiras Mais relaxadas Sominex É natural se sentir bem Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora à noite Sonho meu Leitando desse período É o sonho de muitos brasileiros Que sonham com a casa própria Somos o banco de todos os brasileiros É que realizar este sonho Não é só um sonho seu É nosso Pensou em casa Pensou em casa Caixa É o banco de todos os brasileiros Heróis existem Com os superconheiros de SBT E você pode ser um deles Protegendo quem você ama Dos internos transmissores De mais de 10 doenças Com SBT A marca número 1 do Brasil Você vira um herói nessa luta E como os heróis também protegem o mundo À sua volta SBT libera o movimento contra a dengue Vamos juntos Proteger as minhas vidas Sejam heróis com SBT Cala a boca Deixa eu falar Se você tem um problema em casa Vem pra cá que a gente resolve De segunda a sexta Quatro e meia da tarde Tem Casos de Família Boa noite Ellen Boa noite Brasil Oi gente Estamos de volta pra sortear Mais um prêmio da promoção 30 anos da Telecena E dessa vez vai sair Pra região centro-oeste Então se você ainda não comprou Aponte agora a câmera do seu celular Nesse QR Code E garanta a sua O Brasil inteiro está comprando a Telecena E agora também dá pra comprar e pagar com o PIT Mas não se esqueça De responder corretamente a pergunta E aí você participa do sorteio É a maior premiação da história da Telecena No todo são mais de 7 milhões de reais em prêmios Bom, agora você aí que é da região centro-oeste Torça bastante Porque vamos sortear 10 mil reais Vamos lá, região centro-oeste 10 mil reais Vai, 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 vai pra você Como o alto da Silva Ele é de Dourado Mato Grosso do Sul Agora tá na hora da promoção Super lotérica premiada Ellen, você sabia que tem lotéricos No Brasil inteiro ganhando com essa promoção? Claro, Liminha Na Telecena tem sorteio de prêmios regionais Pra quem compra E também para os lotéricos que vendem a Telecena Legal, né? Então bora sortear o ganhador da região centro-oeste Opa, é comigo mesmo Atenção, atenção Peguem o sorteio de 1.500 reais Vai para lotérica centro-américa Lotérica que fica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul É isso aí, gente Tchau, tchau Boa noite Boa noite O carnê do baú Faz novos ganhadores todos os dias E pra isso é muito importante manter as suas parcelas em dia Catarina de Foz do Iguaçu Acreditou e ganhou um lindo carro zero quilômetro Sônia de Juatuba Ganhou um celular moderno com um ano de conta paga E Andy Valinhos está feliz demais com o seu salário da felicidade Benedita, Edson, Nilfanda e muitos outros já ganharam duas vezes Viu como tá fácil? Compre e pague em dia o seu carnê do baú E concorra a muitos prêmios todos os dias Com o baú, você sempre ganha Você está assistindo o programa do Ratinho Oferecimento Casas da Água A mais de 50 anos A sua loja Tomara que saia o ganhador de um milhão Tomara mesmo, Corteona Qualquer dúvida, você pode perguntar pra mim Que eu não respondo Que maldade, hein? Foi vocês Nesta sexta, 11h15 da noite Vamos lá No Show do Milhão, Pipei Com o Prefic 2021 Suas dívidas municipais podem ser pagas à vista Ou em até 3 vezes com 100% de desconto nos juros e multas Ou parcele em 6 vezes com 80% de desconto Põe até 24 vezes com até 50% de desconto nos juros e multas Você fica em dia com Chapecó E as obras acontecem Vem aí a ampliação da Operação Tapete Preto Para asfaltar 100% dos bairros de Chapecó Prefeitura de Chapecó Tudo que rola nos campos Campos, nas quadras, na areia, na água E é claro, a melhor cobertura das competições de futebol no Brasil e no mundo Tudo isso com muita informação e apresentação de Luiz Alano Domingo, sete e meia da manhã SBT Esports SBT Esports Oferecimento O conhecimento empodera A UNOESC empodera você Inscrições abertas Na Faculdade Elusk Você vive a sua profissão na prática É você muito além A instituição dispõe da maior carga horária de aulas práticas da região E os cursos possuem matriz curricular completa e integrada com as demandas do mercado Além disso, você conta com uma infraestrutura completa para aplicar seus conhecimentos e aprender a teoria na prática Seja um excelente profissional e prepare-se para ser o especialista que o mercado precisa Faculdade Elusk É você muito além Como é que tu vai? Também quer rir a cor? E logo vai falar da minha sempre Então vamos nessa Se conta a verdade Aqui a gente sempre acha o motivo Tipo, é que nem carro Quanto maior, mais respeito o cara a casa Você vai me assustar Nesta quinta, onze e quinze da noite E eu gostei A praça é nossa Aqui é só coisa boa Por isso sempre eu falo da Havan pra vocês O meu amigo Luciano, ele gosta de inventar moda Dessa vez ele resolveu lutar boxe Ele está lutando pra fazer a melhor Black Friday do Brasil E na Havan é um mês inteiro de desconto Tem promoção pra toda a família Dá até pra garantir um presente de Natal de todo mundo Se eu fosse você, não perderia por nada Você pode comprar pelo site Retirar na loja Ou ir até a Havan mais próxima Pra passear com a família Que é uma delícia